E aí galera, mais um vídeo, dessa vez eu vou estar trazendo pra vocês um mod de vários biomas, como vocês estão vendo agora. Olha, esse mod é bem legal, que traz vários biomas diferentes e várias coisas. Vamos lá, eu vou mostrar algumas coisas, que eu já vim avisando, voltei, tive alguns problemas, mas tudo bem. Como eu estava dizendo, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas. Vamos lá. Aqui, cheguei. Achei, eu dei a escuridão. Espera aí. Pronto. É bom. Vamos lá galera. Primeiro eu vou mostrar pra vocês, os equipamentos, os nossos minérios, as armas que você vai ganhar. Vamos lá. Existe isso aqui. É uma armadura, é tipo, encontrado em uma árvore. Aí com esse minério aqui, você consegue fazer espada, armadura. Vamos lá, deixa eu botar aqui. Próximo, game mod, opa, game mod 0. Pronto. E vamos mostrar pra vocês, como, qual é, qual é, qual é, se ela é forte, se ela é fraca. Aí esse minério aqui, vocês vão encontrar no subsolo, como qualquer um de minério. Vamos lá. Primeiro vamos vestir esse rosinha, mas que eu não tô muito afim de vestir, mas, tudo bem. Vamos lá aqui. Completa tudo, galera. Ó, mesmo tendo capacete ainda, ainda tá cheio, ó. Então essa, é comprovado que essa armadura é mais forte que a de Diamond. Diamond, por exemplo. E vamos ver a outra. Deixa eu ver se é a armadura agora. Pra voltar a essa. Opa. Pronto. Essa armadura não protege muito pra gente saldo só, mas... Acho que é tipo a de couro. Acho que a de couro é um pouco melhor, eu acho. Parece, parece de dois e meio. Morre dois e meio. Pronto, ok. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Game mod. Um. Pronto. Aqui são lugares de espadas, que podem fazer as coisas. Isso aqui é tipo um endemage, pra transportar aqui. Não vou mostrar, aqui é muito... Muito estranho. Aqui é novos blocos de madeira processada, já. Que vocês vão ter nesse mod. São muitas. São muito legais. Existem também as terras, que vai existir. São bem diversas, bem legais. Toda uma tem sua árvore específica, aqui é as folhas das árvores, e aquelas graminhas que vai ter, novas. Aqui, os troncos de madeira, verde e vermelho e amarelo. Estranho. Estranho. Existem as árvores. Existem as... É... As séples de árvores. Essas são todas as árvores que eu quero acrescentar mais. Aqui, eu vou mostrar uma pra vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se essa aqui vai. Deixa eu ver se essa aqui vai. Deixa eu ver se essa aqui. A coisa pra lancer mais rápido. Deixa eu ver se ela encaixa aqui. Boa. E... E... Bum. Xa-la-la-la. Isso aqui é tipo um... Eu acho que é tipo um coqueiro. E... As árvores... É assim... É um... É um efeito bem legal. Bem... Bem... Bem criativo, que os caras fizeram. E é isso. Tem várias... Tem diversas árvores diferentes. Deixa eu pegar aqui mais um pouquinho pra mostrar pra vocês. Esse é um pouco do mod. Vou mostrar pra vocês. Oxi. Recomendo baixar aqui. É muito massa pra fazer uma série. Ó. Vários tipos de árvores diferentes. Mas nem todo solo já não consegue nascer. Só solo tipo esse. Vê esse solo que eu tô pisando agora. É um solo tipo... É um solo tipo... Pra quase todas. Ai. Ai. Que que é isso? Que um bicho, meu. Essas são as tipos de... Caraca. Eu até caí aqui no buraco. Ai. Ai, galera. Isso aqui. É areia... É areia movediça. Socorro. Que um bicho, galera. Existe areia... Areia movediça. Barra. Caraca, meu. Agora... Agora... Agora eu tô curioso. É movediça nesse mod. Que louco, meu. Vamo lá aqui, ó. Vamo achar logo tudo... Aqui, essa areia assim, meu. Essa areia é miserável. Me afundou. Areia maldita. Eu subo nela e começo a cair já, ó. Me aprofundar, ó. E o bicho, galera. Então, foi só isso mesmo. A pasta contra Minecraft desse mod. Tá na descrição desse vídeo, galera. Então, foi isso. É... Fala nos comentários. Fala nos comentários mais vídeos como vocês querem. Mais modos que eu botei a pasta contra Minecraft. E foi isso, galera. Foi tudo por hoje. Inscreva-se no canal. Comentem. E até a próxima, galera. Fui! Tchau! Aaaaaah!